Olá pessoal, sou o Rivaldo Ribas, do canal Dicas e Pescas, aqui no Youtube. Hoje eu vou falar para vocês, dar uma dica de como pintar o Jig Head. Eu tenho alguns Jig Heads aqui, desculpa, que já estão pintados, na coloração que a gente gosta de usar aqui no Mug, tem outros pesos aqui também, e eu só vou dar uma reforçadinha, então eu só vou mostrar o que eu fiz aqui, antes de colocar a cor, porque você sabe que o chumbo é uma cor bem escura, e por exemplo, que nem aqui no meu caso, eu uso esmalte de tinta de unha, da patroa, para poder pintar o meu Jig Head, e as cores aqui que eu estou colocando, que para São Vicente, que eu estou pegando bastante robalo, é o laranja, o rosa, o verde, limão e o amarelo. Como eu pinto com esmalte, o que aconteceu? Quando eu comecei a pintar o Jig Heads, eu percebi que a cor não ficava do jeito, não ficava clara, ela ficava muito escura, por causa do chumbo, então o que eu fiz? Eu comprei uma tinta spray branca, e pintei, sprayei todas as cabeças de Jig Heads, deixei secar bem, deixei secar bem, bem mesmo. Então, feito isso, o que eu fiz? Aí eu peguei o esmalte de unha, eu vou passar uns aqui que eu já tenho, só para mostrar para vocês como é que eu fiz. Depois da base feita, de branco, está bem seco, eu simplesmente peguei o Jig Heads, dessa forma, e comecei a pintar, dei uma de mão, dei outra, fui molhando, fui colocando bastante tinta, e deixava secar, pendurava lá, eu coloquei um nylon de uma ponta a outra, e deixei ele secar, foi assim que eu comecei a pintar meus Jig Heads, e foi o que deu bastante resultado, vou deixar secando aqui, agora mais uma dica, aproveitando, que nós já estamos falando de Jig Heads, vou aproveitar para falar para vocês o camarão da Monster, esse camarão aqui, fora de série, de uma elasticidade incrível, é o que eu estou usando, no momento tem esse pequeno aqui, que é de 5 centímetros e pouco, e esse aqui de 8, 8,5, tá, que qualquer cor que você for usar, tem aquela que é a pegadeira, que eu acho, sempre gostei, é a charrete, tá, ela realmente, ela mata a pau aqui, tá, e de manhã cedo, com a cabeça de Jig Heads, Laranja, ou Amarela, de manhã cedo, ela pega muito, muito peixe aqui no Mãe de São Vicente, tá, então eu vou aproveitar para mostrar para vocês, como é que se faz para você, escar o seu camarão, pegar um aqui, que temos aqui, na caixinha, para escar já, vamos escar um para você, bom, esse aqui é o douradinho, né, então aqui, como você pode ver, vocês podem ver aqui, ó, essa aqui é as costas do camarão, tá, ela tem a curvinha do rabinho mais para baixo, tá, então você vai pegar aqui, seu Jig Heads, vou colocar nesse daqui, eu vou colocar um amarelo, tá, o que você vai fazer, você vai pegar o camarão, vai virar ele aqui assim, a ponta do anzol, ou a cabeça do anzol, fechando na traseira, porque você vai fazer essa curva aqui, tá, e vai sair nas costas do camarão, se você escar errado, você vai ter que tirar e não vai prestar, tá, então vamos lá, vai pegar bem no centro do camarão, tá, vai fisgar bem no centro do camarão, bem no meio, tá, aí você vai controlando o camarão, pra ele ficar certinho no meio, tá, vai iscando, vai iscando, e vai virando até chegar nas costas do seu camarão, atravessar as costas do seu camarão, tá, pronto, saiu aqui, iscou, traz pra frente, caiu na medida, é isso aqui, tá, ficou bem no meio, tá, bem certinho no meio, tá, e eu tenho mais uma dica pra vocês, vocês conhecem o suporte Hulk, né, vocês devem conhecer o suporte Hulk por causa do, 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 do gig head, também que você, o, o sapinho, né, que você pode usar também no sapinho, você tira aquele gig head, pegar um snap aqui pra exemplificar, tá, snap aqui aberto, tá lá seu líder, na carretilha, e o que que você vai fazer, tá com o snap na ponta, certo, você troca de isca, então, você tem um snapzinho, tá, tá aqui, você vai colocar o seu camarão, certo, aí você tá pescando lá, pá, tá fechado aqui, tá, você tá pescando, aí você tem reparado o que, você sente a batida do robalo, e não tá fisgando, isso aí é porque o robalo, ou ele tá batendo muito na traseira, ou ele tá batendo embaixo da cabeça do camarão, e não tá fisgando, não tá tacando, o que que você faz, você vai abrir seu snap, aí você vai na sua caixa de tralha, e vai sacar de lá, do seu gig head, do seu sapinho, você vai pegar o seu suporte hook, com o suporte hook, você vai fazer o que, você vai abrir seu snap, vai colocar o suporte hook, dessa forma, vai fechar seu snap, e você vai jogar na água, vai fazer o seu trabalho do camarão, tá vendo assim, desse jeito aqui, o camarão, conforme o robalo atacar, e aí não bater nesse anzol, a maioria das vezes aqui, eu pego um suporte hook, o que o robalo bate por baixo, e ele não pega aqui no anzol, às vezes você quer trazer, ele escapa, aí vai bater no suporte hook, e vai ficar fisgado, entendeu, então é mais, como é que eu posso dizer pra vocês, é mais uma chance de fisgada que você coloca no seu camarão, tá, então fica essa dica pra vocês aí, espero que tenham gostado, tá, posta no gostei, deixa o seu comentário, é muito importante pra gente, se inscreva no canal, tá, vou deixar também o meu e-mail pessoal, pra qualquer pergunta que vocês quiserem fazer pra mim, quiser saber alguma coisa, a gente tá aí pra responder, né, é um veículo de informação, tá, e também me deixe no meu blog, tá bom pessoal, até mais, tchau, tchau.